A racine do carré de 553.458.98 milhares C'est maintenant quel est le résultat Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa Eu sou a Elisa Tuchon-Fingerman E hoje, vocês vão definitivamente aprender a contar em francês Muita gente tem medo dos números em francês Porque acha que isso é um bicho de sete cabeças Então, vamos desmistificar isso e dar só uma cabeça pra esse bicho Pra começar, você precisa saber que os números em francês São bastante parecidos com o português até certo ponto Então, se a gente pensar que existem números simples e números compostos Os números simples em francês vão de 0 até 16 Presta atenção, 16 Em português, 16 já é um número composto O que seria um número composto, Elisa? Os números compostos são compostos por duas palavras Dois números Por exemplo, quando eu falo 16, eu tenho 10 e 6 No entanto, em francês é uma palavra única Então, a gente vai começar o nosso primeiro exercício E vocês vão vir junto comigo A gente vai contar de 0 a 16 Então, a cada vez que eu falar o número, vocês falam junto comigo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Aqui tem que fazer biquinho mesmo 8 9 10 11 12 13 14 Esse pareceu difícil, mas é só você repetir 14 14 15 E aqui fica mais fácil do que em português A gente fala 16 Très bien! Agora que você já sabe contar de 0 a 16 De 0 a 16 em francês Vamos entender qual é a lógica dos outros números A lógica dos outros números É que a gente vai juntar sempre dois números com um tiré Um tiré é aquele tracinho que a gente usa É o hífen em português Então, eu vou falar 17 18 19 E aí, aqui, volta a ser um número simples E a gente vai voltar a usar um número simples Sempre que o número for redondo Então 20 30 40 50 60 Esse vai ser o nosso último número simples Para todos os que vão vir Depois desses números 20 30 40 50 60 A gente vai colocar 1 na primeira unidade Então, eu vou falar 21 31 41 51 61 61 Para as outras, eu vou voltar a minha lógica do 17, 18, 19 Que é a lógica do tiré, tracinho Ou hífen, se vocês preferirem Então, a gente tem 22 23 24 25 26 27 28 29 E aí, vai chegar o nosso 30 60 Bom, uma coisa que eu quero que você preste atenção É que o T de 20 Quando é 20 sozinho, eu não pronuncio Mas, nas outras unidades, ele tem uma pronúncia sutil 20 22 23 24 24 Bom, você vai fazer exatamente a mesma coisa até 69 29 29 Você simplesmente vai contar como em português Agora, vem a nossa mágica 30 30 Agora, o bicho começa a pegar Porque, agora a gente precisa começar a fazer algumas operações matemáticas Quando a gente quer falar 70 em francês E aí, toma cuidado Porque não é em todos os países onde se fala francês Mas, na França, a gente vai usar 70 70 Se eu for pensar, o que eu vou fazer é 60, 10 Com um hífen no meio Com um tiré no meio 70 Então, é como se eu continuasse a contar depois do 69 É como se em português eu fizesse 69, 60 e 10, 61, 62, etc Até o 60 e 19 Então, 79 Seria 79 Vocês podem achar que isso é uma maluquice Mas, pense o seguinte As crianças não aprendem a operação matemática O que elas aprendem é o som Elas aprendem a falar 70 75 70 E que isso corresponda a 70 e alguma coisa Agora, tem um ponto importante Na Bélgica e na Suíça A gente fala 70 70 Aí vocês vão falar Bom, eles são bem mais inteligentes do que os franceses É apenas uma questão cultural Então, em alguns países vai se falar 70 Em outros 70 De qualquer forma, você vai ser entendido usando as duas formas Mas, se você for pra França Todo mundo vai te perguntar de onde você é se você falar 70 Portanto Agora, vamos continuar O que vem depois do 79 Do 70 Daí vem o 80 80 80 4 x 20 Então, quando a gente fala 80 Então, quando a gente fala 80 E aí, pensem na sonoridade Não precisa se complicar com a operação matemática Pense na sonoridade 80 80 Significa sempre 80 Mesma coisa em alguns países E aí, agora é até mais estranho Porque na Suíça Mas não na Bélgica A gente pode falar 80 80 D'accord? Ou encore 80 80 80 Eu acho isso bem estranho Porque, justamente, eu estou acostumada desde pequenininha a falar 80 E aí, eu vou simplesmente continuar contando 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 E o que vai acontecer agora? 4 x 20 Plus 10 Então, agora eu vou continuar a contar da mesma lógica que foi de 81 a 89 Então, é... Vou voltar um pouquinho Vamos de 87 87 88 89 80 10 Então, para falar 90 Eu vou simplesmente continuar essa contagem até o 19 90 91 92 93 94 94 95 96 97 98 99 99 99 Ufa! Depois do 99 99 99 A gente vai ter 100 E aí, é só você voltar a mesma lógica do princípio E aí, quando for 200, 300, 400, é só você colocar um número na frente Então, 200, 300, 400, 500, 800, etc. Bom, agora você aprendeu a contar Então, eu vou falar alguns números pra você E você vai escrever aqui embaixo nos comentários E eu falar pra você, l'année onde eu fui née. Eu sou née en 1989. Ecrivez dans les commentaires en quelle année Elisa est née. Je vais aussi vous dire que la bastille a été prise et la monarchie est terminée en France en 1789. Et puis, je vais vous passer o número de telefone, l'ancien número de telefone, de chez ma grand-mère. C'était le 04 67 58 70 76. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Cette vidéo a été faite especialmente por la matematicienne Carol Pedroso. Carol Pedroso, esse vídeo foi feito para você. Então, por favor, Carol Pedroso, espero que nos comentários, um comentário especial seu, contando em todas as letras qual é o seu número de telefone. É claro que você pode passar um de mentira. A gente não vai falar nada. Maintenant, j'ai un rendez-vous très important dans le futur. Alors, excusez-moi. Et au revoir. Dans le prochain chapitre, vous connaîtrez tout ce qui se passera dans le futur. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Havé que Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!